Poxa, Vinícius, mas eu preciso ter uma noção do que é que vai subir para eu conseguir investir. Como é que eu vou investir se eu não tenho nem noção daquilo que tende a se valorizar? Daquilo que pode vir a subir? É aí que mora o problema. A maioria das pessoas seguem tendências, querem... Tendências não existem. Querem seguir linhas que talvez na sua cabeça apontem para onde vai o investimento porque elas não sabem lidar com a incerteza. Isso é totalmente emocional. Porque elas incorrem em um viés cognitivo. O que é um viés cognitivo? É um atalho mental chamado viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? Pensa em como... Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta da Débora na nossa mentoria Sempre em Alta, uma live que eu fiz no Instagram mais cedo, e ela comentou sobre a ação da Tesla. Por que houve o comentário na ação da Tesla? A gente conversou sobre isso. Porque as ações subiram muito nos últimos meses. Agora, qual é o atalho que a nossa mente faz? Opa, o negócio se valorizou pra caramba. Eu quero isso. Por quê? Eu quero participar da festa também. Eu não quero ficar de fora. Se isso está subindo, eu quero investir também, porque eu quero ter essa alta. Naturalmente o nosso cérebro pensa, Caraca, isso tudo subiu, eu deixei de ganhar isso, eu estou ficando pra trás. Eu preciso investir nisso. Só que essa é uma furada. Essa pode ser uma furada. Tem que analisar a ação. Mas essa pode ser uma furada. Por quê? Qual é o viés que a gente... A gente incorreu em qual viés aqui? No viés da disponibilidade. Toda aquela informação que é mais disponível, tudo que vem acontecendo há pouco tempo, a gente automaticamente, pelo sistema rápido de pensamento, de lógica, a gente automaticamente acredita que vai continuar acontecendo. Por isso que a gente segue tendência. Porque a gente vê algo subindo, Opa, esse aqui está subindo, eu quero participar da festa também. E a gente entra. Quando a gente vê que algo está em queda, está caindo, Opa, eu não quero ficar perdendo dinheiro. A gente vai lá e vende, a gente sai. E aí, essa é a fórmula perfeita para perder dinheiro na bolsa. É a fórmula perfeita para comprar investimentos nas altas e vender nas quedas. Essa é a fórmula perfeita para perder dinheiro. Só que entenda, quando você vai seguir uma tendência, você está se enganando, se sabotando. O mundo é incerto. Não tem como saber o que vai acontecer a partir de agora. O que você tem que fazer? Encontrar uma maneira de se beneficiar dessa incerteza do mundo, ou pegar o mundo e tentar encaixar em uma planilha que vai te dizer qual é o preço justo de uma ação, cheio de expectativa, e aí você vai lá, investe e se der tudo errado você perde, se der certo você ganha, aí virou uma aposta. Entende? Vai virar um jogo na Mega Sena que tem um potencial de ganho muito menor.